olá galera bem vindo ao meu canal e hoje eu trago um box da rox game captura hd pro bom como vocês vêem aqui a caixa né tá bem lacradinha ainda vou abrir é vamos ver aqui atrás dela como é essa caixa aqui tem dizendo tweet tv né vou falar sobre esse tweet tv já já aqui tem falando sobre as especificações dela algumas coisas que ela faz né mas eu vou dizer pra vocês porque vocês vão poder ler ai né porque a cabra não pega não foca e eu vou falar um pouco sobre essa placa bom essa placa ela grava em 1080p você pode gravar o máximo da resolução você pode gravar em 1080p e também pode jogar com essa qualidade temos aqui essa parte aqui que vocês vem aqui tweet tv pra quem não sabe é um site que faz live stream então se você fazer uma conta que é grátis você pode fazer uma conta grátis e pode fazer diretamente live stream você tem um software que você tem na placa você só clicar lá start live stream que vai diretamente para esse site então se você não é parceiro você pode por exemplo botar um ó vou fazer live stream da hora nesse site aqui então compareça todos lá você faz legal a sua live stream é o que qual os benefícios que essa placa tem bom melhor benefício que ela grava em HD né ela HDMI você põe o cabo HDMI no seu computador é não um cabo HDMI no seu Xbox e na placa um USB na placa um cabo USB na placa e no computador e você dá start em um software que está no seu computador e você já começa a gravar as suas gameplay de Xbox e PS3 e Nintendo U então ou seja essa placa ela funciona no Xbox funciona no PS3 funciona no Wii U e talvez Nintendo Wii eu não sei dizer bem se funciona no Nintendo Wii mas precisa aí creio eu que sim mas essas três aí com certeza funciona e outra coisa ela funciona funciona também no computador então se você quiser fazer suas gameplay de computador ela grava mas basta seu computador ter entrada HDMI se seu computador não tem essa entrada então não não tem como fazer gameplay num computador então mas num PC é mas num Xbox PS3 Nintendo Wii você faz tranquilamente uma entrada HDMI né então vou fazer falar mais sobre um pouco ela você pode fazer comentários ao vivo né enquanto grava você pode fazer a live stream como eu já disse você tem a opção de tirar screenshots isso é besteira né mas você pode tirar então é isso galera essas são as opções da Rocks Game Capture no mercado ela é mais em conta em que grava HD se você quiser uma placa HD muito boa e com custos benefícios menores assim com preço bem mais em conta essa aqui é a que você vai encontrar depois dessa você não encontra porque essa aqui é mais barata e grava HD as outras são mais caras e tem claro qualidade melhor porque é mais cara também né mas isso aqui já dá para começar se você quiser começar então é isso se você tiver alguma dúvida deixa aí no comentário que eu vou responder fazer tudo para responder então eu vou fazer o inbox já já dessa placa e vocês curta aí esse vídeo e acesse no canal então beleza galera espero que tenha gostado e até a próxima e aí